Galera, a hora de estabilizar o pH, nós vamos começar aqui com a misturinha. Vamos ao nosso Help Plex, que é o nosso estabilizador de pH, que ajuda a estabilizar o cabelo devolvendo proteínas, aminoácidos, lipídios. Vamos misturar com o passo 2, que é o nosso step 2 para cabelos que estão extremamente fragilizados. Em seguida, nós vamos colocar um pouquinho do nosso Golden Marrox, que é o nosso óleo riquíssimo em óleos essenciais, que ajudam a promover a nutrição e ajudam a intensificar o tratamento da fúbia capilar. Vou fazer aqui a misturinha e, em seguida, eu vou aplicar no cabelo. Vocês vão ver o resultado instantâneo. Agora a estabilização, o cabelinho está aqui prontinho. Retiramos 100% do pó descolorante. Olhem bem a fibra, olhem bem o antes. Observem bem como está o cabelo, como eu expliquei para vocês, todo o passo a passo. Nós agora vamos fazer a reaplicação. Vamos fazer a aplicação usando o Step 1, Step 2 e o Golden da NB. Já fiz aqui a misturinha. E agora nós vamos começar na aplicação. E eu vou mostrar para vocês como é que vai reagir esse produto na fibra da cliente. Vocês vão ficar chocados porque instantaneamente, na hora, o cabelo já começa a encorpar fibra. Esse produto é um produto que vai devolver para o cabelo exatamente o que o cabelo precisa após o processo de descoloração. Lipídios, proteína, aminoácido, ó. Em seguida a gente já começa a ver que o cabelo já começa a encorpar. Olha, olha isso, gente. É instantâneo. Eu vou aplicar em outras mechas para vocês poderem acompanhar como é que ele funciona na fibra capilar. Ó, galera. Já estou aqui massageando. Gente, sabe o que é top? Que ele dá o resultado na hora, ó. É instantâneo. A fibra já começou a mudar. Olha isso aqui. Olha a textura desse cabelo, gente. Olha isso, ó. E olha a ponta. Lembra da ponta de como é que estava essa ponta? Olha agora. E aí, pessoal? Me conta. Agora, olha o tamanho desse cabelo, gente. Olha o tamanho do 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 tamanho Obrigado.